Galera vou mostrar pra vocês onde é que eu to Na estátua Do Houston Fica no meio Fica entre Dallas E a cidade de Houston Olha aqui Esse cara aqui é John Murray Ele é o bisneto do Sam Houston Quem é que conhece esse símbolo aí Nasceu 1793 Morreu 1863 Olhem esse Olha o tamanho Dá pra ver por causa do sol Vou mais perto Olha isso Muito grande Muito alta Sam Houston Então tá Tchau 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 Tchau